O superior do Tribunal de Justiça decidiu que pai de menor envolvido em delito deve responder pelo ato do filho em ação de indenização. O artigo 928 do Código Civil de 2002 prevê a possibilidade de o menor que cometer ato ilícito responder pelos prejuízos que causar se os responsáveis por ele não tiverem obrigação legal ou recursos para ressarcir o prejuízo. Mesmo assim, esta advogada explica que na maioria dos casos os pais têm responsabilidade legal sobre os filhos. É dever dos pais instruir e educar aquela criança e aquele adolescente para que eles convivam em sociedade até que eles possam escolher sozinhos com a maioridade como agir perante a sociedade. Foi exatamente esse o argumento que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais usou para julgar o caso de um jovem de 15 anos que feriu uma menor na cabeça ao disparar arma de fogo. A mãe da menina entrou na justiça contra o pai do adolescente, mas o homem apelou à Justiça Mineira para que o filho fosse responsabilizado também de forma solidária. O pedido foi negado e o caso veio parar aqui no STJ. O relator do recurso do pai, ministro Luiz Felipe Salomão, esclareceu que o menor não pode ser responsabilizado, pois o jovem estava sob autoridade e direção do pai, mesmo que não estivessem juntos no momento do delito. O homem foi condenado a pagar indenização de mais de 30 mil reais à vítima. O dano da mãe da Gabi OБしました O que é isso?